Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Vamos hoje falar um pouco sobre a primeira geração do 911 a oferecer motor sobrealimentado com turbo compressor, que foi a geração 930 lançada lá em 1975 e que ficou em fabricação até 1989, era uma geração tão bem acertada dinamicamente que ela ficou em produção durante quase 15 anos, um longo tempo sendo produzido, o que realmente era um carro muito bem acertado dinamicamente, principalmente levando em conta a época que ele foi feito. Esse daqui conta com motor 3.3 boxer refrigerado a ar, então é a mesma tecnologia ali do motor do Fusca, é um carro que conta com motor traseiro, tração traseira, dimensões reduzidas, é um carro que não é tão grande assim, mas ele justamente por causa disso, ele acaba tendo uma dinâmica de pista muito a frente dos seus rivais, e aqui atrás a gente tinha o famoso rabo de baleia, o aerofólio ali, que ficou caracterizado nesse modelo. Aqui nós temos um motorzão boxer, 6 cilindros refrigerado a ar, lembra muito a tecnologia do Fusca, porém, aqui com toda a insanidade ali dos 6 cilindros e do turbo, né, e é com essa geração do 911 que nós vamos fazer um test drive aqui no Forza Horizon 4. Lembrando que se você gosta aqui do conteúdo do canal, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever se ainda não for inscrito, porque essa é a única maneira do YouTube entender que o conteúdo que eu faço aqui é relevante, e só assim o YouTube começa a recomendar os meus vídeos para outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo aqui. E nós estamos com o 911 Turbo da geração 930, né, ele é um ano 1982, e que conta com um turbo lag insano ali, em médias rotações, a partir de 4 ou 5 mil giros a turbina enche, e aí que vem potência, uma característica bem comum ali dos motores turbo da década de 80 e década de 90, e que esse carro que foi um dos precursores, né, a ter essa tecnologia, realmente a Porsche sempre esteve um passo a frente quando o assunto é tecnologia. Então, nessa geração aqui do 911 não foi diferente, ela tinha um motor que por mais que fosse refrigerado a ar, o pessoal brincava que era o Fusquinha da época, ela ainda assim conseguia colocar muita potência nessa arquitetura simples de 911. E Porsche é isso, por ele ser simples a arquitetura, acaba sendo um motor muito robusto, é um carro que não costuma dar muitas surpresas de manutenção, é um carro que é durável, sabe? Isso é muito bom, é um esportivo de época que você conseguia usar na pista, na estrada, no track day, e conseguia ainda fazer compras com ele no final de semana, sem problema nenhum, porque ele é um carro muito democrático, né, como meu amigo Paulo Corne costuma dizer, os Porsches são bem democráticos, você consegue usar ele de diversas maneiras, sem grandes sacrifícios, né? É um carro que é camaleão, ele consegue mesclar o uso diário com o uso de pista, com o uso de final de semana muito bem. E a Porsche sempre fez isso desde a geração lá, a primeira geração da década de 60, que era aspiradinha, depois veio a década de 70, e 911 é uma grande evolução, sempre mantendo a arquitetura raiz dos seus primeiros modelos. Então, o 911 aí, de nova geração, ele preserva muito do que todos esses 911 de época tinham, né? Então, esse daqui, galera, vamos fazer uma aceleração com esse carro aqui, pra vocês verem o quão interessante o funcionamento do motor Boxer Refrigerado do ar, famoso ar-cooled, com turbo compressor, né, um motor sobrealimentado, e acaba dando uma potência extra ali no motor. E, por incrível que pareça, esse é um carro muito à frente do seu tempo. Não parece ser um carro ali, da década de 80, né, uma época onde os carros tinham uma certa dificuldade pra fazer curva, eram grandões, pesadões, principalmente a escola americana, a Porsche veio aí com essa proposta diferente, uma proposta um pouco mais equilibrada, com potência e tal. Porsche é isso, galera, sempre foi desempenho dinâmico impecável. Todos os 911 são assim até hoje, né? E aqui atrás a gente tem a cereja do bolo, que consagrou essa geração no design, que é o aerofólio, famoso rabo de baleia. Tem gente que chama isso aqui de churrasqueira também, mas ficou muito caracterizado. E o 911 Turbo, ele tava um passo acima do Carreira, né, porque o Carreira é o 911 de entrada. Aí tinha o Carreira S, Carreira 4S, aí depois vinha o Turbo, o Turbo S, tudo isso, toda essa escola ali de 911 começou com essa geração aqui, que trouxe a tecnologia do turbo compressor ao modelo. Então, galera, esse foi o vídeo que eu queria trazer aqui pra vocês no canal do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilhe com os amigos que também gostam de Forza. Vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos, tudo de bom pra vocês. Valeu, falou!